Nérida, dança funk pra nós! Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Eita galera, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, você vai parar agora! Para o que você tá fazendo agora! Vai chamar sua mãe, sua avó, sua avó, sua tia, seu tio, seu cachorro, seu gato, seu papagaio A vaca da tua irmã, a linda tua amiga, todo mundo pode se inscrever nesse canal A gente tá chegando a 700 mil inscritos Faltam menos de 10 mil inscritos pra gente chegar Então já chama todo mundo aí pra se inscrever, hein? Segundamente, me desculpem pela ausência, viu galera? Eu não desisti do canal, mas foi a faculdade que estava me ferrando, entendeu? E se eu não estudasse, eu ia reprovar Mas agora eu estudei, já passei direto, inclusive, viu? Se nem meus amos, beijinhos E eu tô aqui de volta Que saudade! Meu Deus! Mas enfim, agora eu vou gravar muito vídeo pra vocês Vocês vão enjoar da minha cara, inclusive, viu? E se você não está participando desse vídeo Que é mais um Néria da Responde É porque você ainda não me segue Aqui no meu Instagram, entendeu? Tá perdendo tempo de participar aqui do canal E é isso que eu falo pra você Agora, bora pro vídeo Qual sua meta para 2019? Manda salve Um salve, Ana Júlia Minha meta é virar freira Eu vou pro convento Eu vou comprar, tipo, uma burca, entendeu? Pra que eu possa me encapar E me livrar de todo esse mal Essa maldição Que circunda a terra E eu vou me proteger com essa burca Eu vou... Eu vou me encapar toda, entendeu? Eu não vou deixar uma bochecha Pra ficarem me olhando Com essa maldade que circunda Vou deixar apenas meus olhos fora, entendeu? Só os meus olhinhos É tudo que eu preciso pra poder... Observar os novinhos Brincadeira! Aqui agora eu sou uma menina de Cristo, entendeu? Eu vou ter apenas olhos para... A palavra do Senhor! Apenas ela que vai estar no meu coração Tá tudo escrito aqui, ó Corinthians Perdedor Brinques, galera Brinques Brinques Muito apeadista hoje, não é mesmo? Eu tenho meu caderno de desenho, tá? Antes que vocês me enchem o saco Já beijou um menino com bafo de bunda? Ué, como assim? Bunda tem bafo agora? Não, porque seria esquisito, né? Já pensou se eu tô na praia, assim, do lado de uma mulher? Aí eu sinto um negócio quente aqui Eu falo, mas o que é isso? Quando eu olho a bunda dela fazendo... Vai ganhar o que de Natal? Peru! Você já pensou em ficar careca? Meu filho, olha o tamanho dessa testa Olha o tamanho dessa testa A bicha já é do tamanho do planeta Entendeu? Você ainda quer aumentar mais Você ainda quer tirar um pouco do cabelo que me resta Pra ampliar isso daqui Imagina andando na rua com isso aqui no dia de sol O reflexo que não vai dar Se o reflexo do sol bate aqui e pega um, me mata Gordinha gostosa Como chegar no crush mandando uma cantada? Manda beijos Um beijo, Camille Bom, depende do seu crush Se o seu crush for um boyzinho normal, assim, tipo... Um boyzinho normal, vai Você vai chegar nele e vai falar assim Ei, gato Imagina você Em um dia muito chuvoso Mas tá chovendo muito, muito E você precisa chegar até o outro lado da rua Mas você não tem guarda-chuva Então... Você atravessa mesmo assim E olha... Boa sorte, viu? Porque... Se a chuva não te pegar Eu pego Agora, se o seu crush é um Zé Droguinha, menina Aí o esquema vai ter que ser diferente, entendeu? Você tem que chegar nele e falar assim Cara, tanto lugar pra você ficar E você insiste em... Vem aqui em casa Querer assaltar a minha família Tentando quebrar o cadeado e... Arrebentar as correntes Botou o piercing? Gente, pra quem não sabe Eu postei essa foto lá no meu Instagram, entendeu? E aí todo mundo tá achando que eu coloquei piercing E não, galera Aquilo lá é falso, entendeu? Eu arranquei uma argolinha que tinha no meu cinto Que eu não usava E enfiquei no nariz E enfiquei nas orelhas Mas não... Não furei não Mas eu estou pensando na ideia Porque muitas pessoas gostaram E falaram que ficou legal E aí, não sei Talvez eu fure um dia Não sei O que vocês acham? Vocês acham que ficaria legal ou não? Deixem aí nos comentários O que fazer para parar de ser trouxa E sentir saudade do ex Que é embuste? Cara, vou te falar o que você faz Você vai pegar Você vai comprar uma passagem Vai sair da sua casa Vai vir até aqui a minha Chegando aqui O primeiro cômodo da minha casa Que eu vou fazer questão de mostrar pra você É a cozinha Cheia de louça Pra você lavar Entender Cadê a louça que estava aqui? Tudo bom? Gente, está sem louça aqui O que está acontecendo? Não acredito Lavar a louça de novo Eu não acredito Eu não acredito Eu odeio Eu odeio Que eu deixo Aquela pilha de louça Pra me lavar Entendeu? Tudo engordurado Aquele monte de coisa E as pessoas vêm E lavam a louça Eu não acredito Ah não Não pode ser verdade Eu vou voltar lá Pra conferir Não, não pode ser Não pode ser Cadê a minha louça? Cara, eu não aguento mais a casa Eu não aguento Toda vez é isso Toda vez é isso Eu deixo aquela pilha De louça Suja Engordurada Louquinha pra lavar Vem alguém e faz o que? Lava Me deixa sem louça Sem louça Eu não vou mais suportar isso Eu vou me mudar Mas enfim, Beca Voltando Se você não tiver uma louça Pra você lavar Arranja outra coisa Pra passar o tempo Entendeu? Sai com os amigos E sair de ficar sentindo Saudade do ex É porque você não tá Tendo ocupação Entendeu? Você tem que fazer coisas Para culpar sua pequena mente Para que você não pense No embuste Entendeu? É isso Um beijo E um forte abraço Qual é sua maior fobia? Corpo humano Corpo humano Cortado Cortes Entendeu? Principalmente se envolver veia Se envolver olho Meu Deus do céu Não é tipo assim Fobia de sangue Não tenho medo de ver sangue Mas eu ver um corte Muito grave assim Que eu Eu não sei explicar Sei lá Se eu ver a pessoa cortada Ou se eu ver algum corte Principalmente no olho Mano do céu Eu juro pra vocês Que eu desmaio Eu não consigo E pera Não só corpo humano Tipo Animal também Vai Se eu ver algum bicho Também cortado Muito grave Alguma coisa muito esquisita Assim sabe Quebrou Apareceu o osso Pra fora Eu vou estar no chão Então é isso Que eu tenho fobia Por que você não é atriz? Tu é muito boa Manda beijo Vai Bia Obrigada Um beijo pra você Menina Não sei por que eu não sou atriz Por causa da Globo Que não me contrata Não sei o que tá fazendo lá Que tá perdendo tempo De me chamar lá Pra me brilhar naquela Globo ali Ai dá licença viu Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Que eu não tô ali na Globo Brilhando Ai olha lá Um corte Já morri Brinks galera Tá vendo o Globo Que você tá perdendo? Tá vendo? Você está me perdendo Como eu faço pro crush me notar? Bom Você tem que ser bem discreta Em básico Ai Meu Deus O crush Ai eu não tô crescendo Vem aqui Olha quem tá aqui Ai tô indo Ai tô indo Ai meu Deus Vocês tão lindas Me beija Eu sou linda também Meio homem Sou vaca depilado Então foi isso galera Já vai deixando um like Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Se você é novo E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Seus lindos E eu espero vocês No próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON